E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área mais uma vez, é rapaz, estamos aqui no Hungry Shark e hoje vai ser o X1 dos Sharks, é isso mesmo, esse monstrão aí de outro planeta aí, o Alan Cosmico versus eu vou estar mostrando pra vocês aqui, galerinha, olha isso aí galera, vai ser o de gelo, isso mesmo o atômico do mal, o atômico possuído, pronto, aquele like, se inscreve no canal, marca aquele sininho porque o vídeo vai ser insano rapaziada, e cada um vai estar com seu petzinho aí, tá? eu vou estar com trevo, com megalodontezinho, com esse submarinozinho aqui, tá? e aqui eu vou equipar aqui as paradinhas aqui, canhãozinho, beleza, show de bola ah, já está equipado, tá galera, está equipado aqui, eu vou tirar, eu vou equipar, tá galera, eu vou tirar esse daqui galera, esse canhão aqui eu não quero, vai ser assim galera, e nós vamos aonde, galera? vamos, ó, vamos coletar nosso petzinho, show de bola, água viva aqui eu vou coletar e já volto então rapaziada, antes da gente começar o nosso duelo aqui, vai ser 4 minutinhos de alegria pra cada um, beleza? e no final do vídeo vocês vão dizer qual é o melhor pra vocês, tá rapaziada? e uns pontos que um é melhor do que o outro, quero ver o comentário de vocês aí, porque é muito importante outra coisa, às 17 horas, 5 horas da tarde, nós vamos ter Roblox, cara, esse vídeo tá muito assustador a gente vai pra uma prisão, cara, tem muitos fantasmas lá, tem um policial monstro cara, coisa de louco, coisa de louco, é susto em cima de susto, tá? é uma atualização que teve de Halloween aqui, e nós vamos pra nossa brincadeira aqui, rapaziada vamos que vamos, moleque, o coro vai comer, a coro vai mudar ó, rapaziada, se você quer dinheiro, galera, se você quer dinheiro cara, já vim aqui direto aqui pra cima aqui, ó já gastei 10 segundos, vou ficar 10 segundos a mais aqui, ó beleza, tá maneiro, bom, bora, desce aqui, tuba, desce isso aqui, show cara, esse daqui é impressionante, né, cara, é impressionante como a parada aqui buga, né? vamos lá, vamos lá, tuba, vamos lá, já pegamos duas letras, hein, galera, já pegamos duas letras se você quiser dinheiro, galera, vocês clica aí no primeiro link da descrição, tá, rapaziada? baixa o kawaii, baixa o tiktok, que é certeza de vocês estarem ganhando dinheiro, beleza? convidando um amigo e colocando meu código, vocês vão tá ganhando muito dinheiro cara, eu falo pra vocês, vocês não levam a fé no tuba, tá? é dinheiro que não acaba mais, se vocês tiverem uma divulgação boa, beleza? ah, tuba, mas eu não conheço ninguém, então faz o seguinte, bota meu código que vocês já tão ganhando dinheiro, tá, galera? é só eu colocar meu código pra poder trocar dentro do jogo aqui e você retira por pixie, é isso mesmo, retira por pixie beleza, caraca, olha a velocidade do puto olha a velocidade do puto, olha isso tá louco, moleque, tá louco o moleque em termos de velocidade, tem que respeitar o bicho, galera tem que respeitar, tá? vambora, pega tudo aí, tuba, pega tudo aí isso, massacre, moleque massacre aqui, tá, rapaziada? bora, beleza, tá maneiro é, moleque que aí sim, rapaziada, aí sim pega aí, ó, explodir tudo aqui, ó boa, ativa o nosso poderzinho aqui, ó caraca, rapaziada, o bichinho tá nervosinho o bichinho tá nervosinho caraca, pegamos letra pra caramba aqui, hein, cara pegamos letra pra caramba aqui, ó tá maneiro, peguei aqui, ó e soltando o spawn na nossa cara, rapaz safadeza da porra, né? filantragem, peguei aí o tubarão aí, ó o tubarão branco, tubarão branco ativa aí o poderzinho dos níceis tá maneiro, sobe aqui, pega todo mundo uuuuh, moleque geminha, 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 geminha pega a baleinha, pega a baleinha vambora, tuba, sobe sobe, 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 isso esse é o x1, galera, o x1 eu vou fazer vários x1 aqui no canal, tá, rapaziada? vou fazer vários x1 aqui porque eu quero contar com apoio de vocês aí, ó beleza, ativamos aí o poderzão aqui, ó vamos passar pra cá a gente já tinha destruído aquilo ali, galera, já tinha? dois minutinhos só de alegria dois minutinhos só de alegria, rapaziada beleza, pega aí o baleão, galera pega aí o baleão eu só tô achando... ah, tá, já ia falar tô achando pouca febre de ouro, galera tô achando pouca febre de ouro aqui mas tá maneiro, beleza, sugando todo mundo sugando... é muito rápido, galera respeitar o bichão uuuuh, moleque mega febre aí, aí ficou bonito, galera aí ficou bonito, ó olha a destruição do monstrão ha, 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 moleque ele é nervosinho, né, galera ele é meio nervosinho, né beleza, ativa o poderzinho aí, ó show iiii, moleque eita, eita, eita letra G aqui, ó, galera pra gente aqui, ó só falta uma letra só falta tá aqui embaixo se tivesse aqui embaixo aqui, mas não vai dar tempo será que dá tempo, galera? será que dá tempo aqui de pegar a letrinha aqui? se a gente vier aqui pra baixo vamos ver, vamos ver aqui a intenção, ó peguei o Megala aqui brinquei com ele brinquei com o Megala tá maneiro explodir tudo aqui, ó, galera explodir tudo aqui vamos descer aqui, ó vamos por baixo carinha, 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 carinha não desce? é onde que desce? desce aqui, tuba iiii, moleque é aqui, galera é aqui caraca, rapaziada ficou difícil de ir pra lá, hein ficou difícil de ir pra lá tá maneiro turbinho, turbinho turbinho o bom é que ele pega essa água viva, né, galera ele pega essa água viva aqui, ó ativamos aqui o poder do mal não sei porque o turbo dele não tá indo com força tá, rapaziada febrinha de ouro aí iiii moleque o bichão tá nervosão boladão do mauzão beleza tá maneiro, ó ativa logo o poderzão vai destruir logo esse bimarina que safado aqui, ó tá maneiro boa, boa tuba, boa cadê a letrinha não vê a letrinha não vê a letrinha sobe aí iiii moleque pega aí, ó pega o helicóptero pega o helicóptero ha, ha, ha moleque destruímos o helicóptero com força aqui, galera com força mesmo tá, rapaziada eu vou dar 6 segundos a mais aqui pra ele aqui, beleza porque eu fiz aquela cagada no começo, né ah, vamos lá vamos lá vamos lá isso mesmo tuba, isso mesmo cara, olha isso aí, galera olha isso aí vamos sair aqui da brincadeira, ó nós pegamos 6 gemas tá, galera 6 geminhas aqui ó conseguimos 12 mil de ouro e 18 mil de pontuação cara, ele bateu a recorde aqui 125 agora nós vamos com o monstro do outro planeta estamos chegando aqui tacaneando todo mundo esse monstro é do mal deixa nos comentários qual é o mais brabo explode tudo meu amor o tubarão é do mal cara, na moral gostei demais desse monstro, cara gostei demais desse monstro você não faz ideia, galera não faz ideia de como eu gostei dele, cara a facilidade que ele tem pra destruir as paradas aqui, ó chega a ser surreal, galera chega a ser surreal aqui, ó letrinha aqui, ó beleza, explode tudo aí tubo, explode tudo aí passa pra cá beleza, tá maneiro ó, febrinha de ouro aqui, ó e explodi, galera explodi aqui tá maneiro vambora por aqui por baixo, né, rapaziada por aqui por baixo, né eu não peguei aqui os peixinhos aqui, não? não peguei os peixinhos, não tá doido, galera tá doido, ó pega aqueles aqui, ó show ali em cima eu vou explodir ali em cima eu vou explodir, galera ó ó, ó a explosão tá doido, moleque tá doido explodi, peguei tudo aqui peguei, mas não contou pontuação ah, não tinha pego, não, galera não tinha pego, não pensei que tinha pego mas não tinha pego, hein vambora, rapaziada boa, garoto boa passa pra cá passa pra lá a caveirinha ali vocês viram isso? a caveirinha ali, ó tá maneiro vambora explode tudo aí, ó boa tinha que ter explodido antes, né, galera tinha que ter explodido antes tá maneiro só vai ser no fundo do mar, tá, rapaziada só vai valendo o fundo do mar aí, ó geminha pra gente tubarão branco veio pra morte tubarão branco veio pra morte é isso aí, garotinho é isso aí, ó vambora boa, boa, boa iiii letrinha G aqui pra gente aqui, ó será que vem mega febre, galera? será que vem mega febre? explode tudo explodir até a gaiola das popozuda, galera explodir até a gaiola das popozuda aí não ganhei nada com a explosão da gaiola das popozuda aí, ó mas tá maneiro vambora bora passa pra cá tuba, passa pra cá aqui tem vários golfinhas, né, galera aqui tem vários golfinhas boa tem dois minutos já de brincadeira, hein, galera dois minutos de brincadeira isso aí, ó já explode tudo já explode tudo aí, ó febrita, galera febrita aqui, ó boa, moleque iiii 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 a baleia chorou, hein a baleia chorou vocês viram isso? tá malandro, moleque tá louco show de bola, molecada show de bola febrinha de ouro chegou nesse estágio explodiu a febre de ouro, mano é febre de ouro aqui, ó tubarão branco beleza, tá maneiro boa isso aí, garoto isso aí, ó pega geral pega um pega geral vambora mega febrezinha aqui pra gente também ficar felizão fica felizão aí, ó boa desce com tudo tuba, desce com tudo aqui, ó pega o megalo aqui não, tá na febre de ouro ainda tá na febre de ouro ainda cadê o megalo? megalo, megalo, megalo vem aqui, ó papai, vem megalo adorado, galera megalo ali dourado a letra H aqui, ó pra gente show de bola explode tudo tuba, explode tudo vambora, galera vambora 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 passando por aqui, galera passando por aqui tá maneiro vambora de boinha suavezinha na nave caraca, passei bonito aqui, hein galera passei bonito aqui, ó tem dona em piedade, galera desce aqui, ó desce aqui pra ficar bonito gostosinho vambora tuba, vambora ativa o poderzão aí tá pesado pebrinha de ouro pra ficar bonito pebrinha de ouro pra ficar bonito e agora a gente vai arrastar tudo, galera vamos arrastar tudo vambora porque o bichão tá como? explosivo explode 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 tuba explode passei 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 não vou deixar passar nada aqui vou pegar todo mundo aqui, ó vou triturar geral isso, moleque isso aí, ó quero pegar aquele subinho amarela antes de acabar o tempo antes de acabar o tempo aqui quero pegar eles explode explode tuba caraca ele já tinha morrido, cara já tinha explodido ele na verdade, né não tinha morrido, não já tinha explodido ele na verdade aqui, ó beleza show show, show, show sobe, tuba sobe, sobe vamos pegar o helicóptero vamos pegar o helicóptero vamos pegar o helicóptero vem, vem, vem pro papai vem pro pai tá doido, moleque tá doido que isso a pontuação do degelo muito maior, né, galera muito maior a pontuação do degelo aqui, ó beleza show de bola vamos ver aqui, ó peguei seis gemas com ele, tá seis gemas com ele é que às vezes eu acho que a câmera tá lá ela fica com acima a câmera tá aqui, tuba a câmera tá aqui tem que olhar pra ela seis gemas, tá rapaziada vamos ver quantas três de ouro ó, oito é dez de ouro, tá e onze mil vocês deixam nos comentários qual que vocês acham melhor apesar do desempenho do degelo ser melhor eu gostei mais desse, cara na moral, porque isso aqui é praticamente imortal se não acabar a comida pra ele ele não morre, valeu bota aquele like aí tomo junto, abração fui tchau 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 tchau